O que trabalhar remoto muda na minha vida? Tudo! É a maneira de integrar tudo que eu quero viver. Sem esperar aposentadoria, sem esperar férias, sem esperar pra viver. É sobre estar onde se quer estar. Seja pra estar com os amigos e com a família, seja pra estar do outro lado do mundo. E não tem certo ou errado. O que se tem, são opções. É sobre escolher trabalhar cedinho pra poder surfar na hora do almoço. É sobre focar no que realmente importa. É sobre ter liberdade. E se depender de mim, um dia todas as pessoas terão essa mesma liberdade. Cada uma da sua maneira. É some kind of butterfly.